E aí pessoal, voltamos aqui, esse capítulo já está gigantesco A gente achou a Haruka né, vacona Ah, aí sabe hein, e agora nós tem que escapar da montanha Vamos lá, essa portinha está altamente bloqueada Como que escapa da montanha menina? Secretamente indo por aqui Tem que sair dessa montanha e descer tudo Palhaçada isso hein Está de brincadeira com a minha cara Vamos Haruka burra A pessoa que pediu pra me procurar foi a Rufuio Ri? Sim Eu queria ver ela Eu preciso me pedir desculpa Agora já era meu, morreu O que é isto? Olha, das hora E ele está em choque com essa cara aí É por aqui, a volta Olha que maléfico isso aqui Estranho Para cá Será que nós vamos ter que descer completamente toda a montanha? Tomara que não hein Porque senão vai ser escroto Eu vou ter que chorar E essa passagem aqui Eu não lembro de ter tecido por ela Para o templo das bonecas Cadê a Haruka? Ah, aqui é a passagem em si que nós desceu Isso mesmo Ai, ai, espirrei Haruka Estás aí, né? Fui, me perdoe Vamos por aqui Não sei se é por aqui Mas vamos lá Ai, meu Deus Por quê? O que eu fiz? Por que eu? Na verdade, né? Por que eu? Ia fazer Ia fazer alguma coisa Você disse que a gente ia ficar juntos? Não é ainda por aqui, burro Desce para lá, então É para lá Desculpa Agora é possível sair Rouding Oh, que lindo Desculpa Amanheceu? Parece que sim, né? Yuri, suas bundas Eita, porra Gráficos das horas Haruka, o Adoko Cadê a Haruka? Haruka-chan Será que ela ficou lá dentro, burra? Não estou acreditando Que você ficou aqui, menina Pior que não mostra ela no mapa Ai, papai A Haruka está aqui É a minha vaca mesmo Filha da puta Por sua culpa, menina Idiota Vem comigo, Mocoronga Lesada Fique presa de novo Que eu te meto Tapa nos peitos, vagabunda Ave Maria O jumenta Vagabunda O que você está fazendo aqui atrás? Uma lesa mesmo Cala a boca Eu odeio ficar sendo Servi de babá De personagem de jogo Estou vendo uma musiquinha É aquela música Agora você corre Safada Ai, tem que seguir Seguir a Haruka A vagabunda Deixa eu pegar Esse de panfleto Supremo aqui Vários Cartas sangrentas Tem que matar Todos eles Todas as sacerdotisas Da, né Não posso suportar Seus olhos Eu tenho que esbagaçá-los Elas viram muito Aqui a carta Daquele cara lá, né O esbagaçador De Sacerdotisas Corra, Yuri O que ela falou ali? Ah, Fiori está por aqui Foguinho das horas Brasas Foi pra lá? Nem deu pra ver Eu vim dali Eu acho Caramba Vários itens Eu gosto de itens Te achei, Mocoronga? Você veio me ver? Bah, beleza, hein Maravilha Adoro Save Tem que matar O fantasma De novo Não lembro Se a gente enfrentou Esse fantasma Não, esse aqui não Esse aqui foi o maligno Que estava influenciando A Fuyuhi Olha o pescoço A faca Será que foi a faca Daquele esbagaçador Das sacerdotisas? Acho que sim, hein Que maligno isso, meu Deus Aí não Tomou no dente, trouxa Rebole mais Rebole mais Morreu? Tá quase Morreu trouxa Save Vamos voltar Certo Fuyuhi Minha bateria está acabando Eu vou ter que encerrar Reloginho Voltamos para casa Oren Yarui Por que você foi lá? Eu vi o pôr do sol Uma parte disso Estava me fazendo milagre Alguma coisa assim E se a gente derretesse? É importante que você tenha voltado Alguma coisa assim? Sei lá É um milagre Você não está machucada Onde está Onde está a Fuyuhi? Vixe, ela não sabe Porque ela morreu, né? Ela está aqui? Eu estou Eu ouço a música Aquela música E descansar um pouco agora Por enquanto, tá bom? Tá bom Arigatou Coitada, né? Deu dó Haruka É melhor dar ela Um pouquinho de tempo Para se recuperar Eu tenho que falar Com o Uren E a Arui Sobre a Hinsuka Deus save Cantando a musiquinha Da infância Ai de Jesus Urui, Iren Vim no caminho certo Olá, cambada Cheguei nessa porra Desculpa pela intromissão Tem que achar o Uren Uren está lá numa sala Uma dessas salas Uma salinha Aquela salinha, sabe? Que leva para outro lugar aqui Será que é essa? É essa sala que ele está Eu acho Aí sabe, hein? Aí sabe dormir Me deixa tocar seus peitos Um pesadelo Ele estava tendo O mesmo pesadelo De sempre A menina Eu matei ela? Então este é o pequeno Uren Na sua infância maligna Uma visão satânica do passado Não me olhe Olá, viado Ela consegue ter esse poder De olhar o passar das pessoas Assim, tocando É hora de ir embora Aí sabe dormir A gente está indo embora agora Deixa ele descansar um pouco Se está bom Eu sei Boa noite Eita, hentai Muito das horas Lembra Fata frame 3, né? Faltava dessa banheira Aqui das horas Aí sim Vários cabelos surgindo Aí sabe ter o cabelo grande, hein? Sinto enforcamento Acordou nas trevas Acordou dentro da caixa do demônio Vixe, menina Agora grite e sofra Ai Eu fechei Acordou Infernalmente Que pesadelo das horas Nossa, está até suando Tá porra Então, pessoal Eu vou encerrar por aqui Porque esse capítulo Está gigantescamente Não acaba mais E minha bateria está fraca Então essa parte Vai ficar curtinha mesmo Beleza? Então Deu save Beleza Então é isso aí Temos que falar com a Haruka Então Um abraço para todo mundo Espero que tenham gostado Desculpa ter ficado muito curta Mas é isso aí, né? Então Tchau 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 Tchau